Música Na manhã do dia 16 de maio, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou mais um encontro na sala de reuniões do Parlamento. Na última reunião da COF, foi aprovado pelo colegiado as duas últimas atas da comissão. O vereador Pablo Pacheco emitiu parecer favorável pela aprovação de três relatórios do Poder Executivo, dos quais era relator. O relatório resumido da execução orçamentária relativa ao quarto, quinto e sexto bimestre de 2022 e aos segundo e terceiros quadrimestres de 2022. O vereador Pablo Pacheco foi escolhido como relator da LDO de 2024. O parlamentar explica os procedimentos do projeto de lei e os seus prazos. A gente está ainda nessa fase de aprovação do cronograma. Nós já podemos adiantar que o prazo final para as emendas, a lei de diretrizes orçamentárias para o próximo ano vai ser dia 7 de junho, ou seja, hoje dia 16 até dia 7 nós temos um prazo razoável. Lembrando que a LDO são as diretrizes orçamentárias, ou seja, são as prioridades do governo para o ano que vem. A gente tem bastante trabalho nas emendas impositivas que são feitas na lei orçamentária anual, que é o passo posterior, que é a próxima lei aprovada depois da aprovação da LDO. Então a gente tem esse prazo razoável, todos os gabinetes vão ser comunicados e a gente também vai contar com uma audiência pública, a gente vai marcar a data e vai comunicar a toda a comunidade que é importante participar dos atos da Comissão de Orçamento e Finanças e definir o orçamento, até porque política pública se faz com orçamento, a gente precisa da participação da população santamareense. O cronograma do projeto de lei da LOA será debatido pela comissão na próxima reunião da COF. O projeto de lei nº 9519, de autoria do Poder Executivo, foi definido que a relatoria será do vereador Coronel Vargas. O projeto trata sobre o Fundo Municipal de Cultura, o FUNCultura, que tem como finalidade prestar apoio financeiro a projetos de natureza artístico-cultural. O prazo para a apresentação do parecer é de sete dias, podendo ser prorrogado por igual período.